A voa, o pino, de vez no peito A está se voando, a puça de novo Cada olê, o pino, cada olê, o pino Cada olê, 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 pino Cada olê, pino, cada olê, pino Cada olê, pino Cada olê, pino, cada olê, 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 pino Cada olê, pido Cada olê, pino, cada olê, pino